Meu nome é Tales Veríssimo Lima, eu sou advogado e atuo em causa própria de um processo nº 82-22-10, dígito 30 de 2021, que também está na 12ª Vara Federal de Pernambuco. O objetivo desse vídeo é demonstrar ao juízo quais foram os equipamentos que foram solicitados à importação ao Exército Brasileiro, que foram deferidos e retidos pela Receita Federal. Esse conjunto de vídeos será dividido em partes, com a finalidade de ser possível postar mais facilmente nos sistemas da Justiça, assim como para que se torne mais didático. Então serão demonstrados os equipamentos, os processos e a fabricação ou a montagem de munições para a prática desportiva.